Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem também. Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Alexandra, mas todos me chamam de Dandá. E aqui no meu canal vocês vão assistir vídeos sobre a minha rotina diária. Gente, coloquei uma roupinha e eu tô indo ali embaixo no mercadinho aqui que tem na minha rua, que eu vou comprar algumas coisinhas que tá faltando aqui em casa. É coisa pouca, gente. Na realidade eu tô indo lá mais pra comprar a semente dos pintos, porque eu percebi... Tô passando aqui um gel, gente, no cabelo pra gente ficar igual bate-bola. Eu percebi que lá no Abilhão, que é esse mercadinho onde eu vou, tem uma... Vem de uma semente, gente, de melhor qualidade do que a que eu tava comprando no pet shop. De uma outra marca. E aí eu só tô com 3 quilos agora aqui. Aliás, 3 quilos não. 1,5 quilo das sementes dos pintos aqui. E eu quero ir lá pelo menos pra comprar uns 2 quilos. Uns 4 pacotinhos. Pra já deixar reservado. Comida da Rubi eu tenho. Dá pra mais uma semana, então eu posso ficar tranquila. E como eu fiz empadão, gente, a minha manteiga deu baixa total. Então eu preciso comprar margarina, né, até o dia de fazer as compras do mês. E aí eu tô indo lá. Gente, vocês não sabem o que que aconteceu. Dá pra ver, minha mão? Dá pra ver? Olha, gente. Eu fui lavar aquele arranjo de flores que tem lá em cima da minha mesa da sala. Aquelas flores azuis. Gente, o negócio começou a pingar azul. E eu me borroquei toda de azul. Eu tô toda... Aqui. Tá dando pra ver? Aqui, ó. Gente. Tá lá fora secando, tá pingando azumes. Tá lá fora. E é isso, gente. Eu tô indo lá. Rapidinho. E eu vou levar vocês lá. Vocês vão estar me acompanhando em tudo. Bora lá, gente. Bora lá. Tô levando o carrinho, que aí fica mais fácil pra trazer. Não traga o peso, né? Bora lá. Gente, cheguei. Vou na margarina. Minha mãe pediu pra comprar limão e abacaxi pra ela. Eu vou direto na margarina. Tomara que tenha colho de um quilo. Só tem de meio quilo. Vou levar dois. Levar dois. Minha mãe pediu limão. Vou pegar limão aqui pra ela. Aqui, ó. Dois e quarenta e nove o quilo. Vamos lá. pegar os limões mais brilhosos. Hum... Meu dedo tá todo azul Tudo azul Minha mãe não falou quanto ela ia querer de limão, gente Eu acho que tá bom Vou pegar mais uns aqui Eu acho que tá bom O que mais que ela falou? Abacaxi aqui Nossa, tá cheio de mosquitinho, tá vendo? R$ 5,99 Um abacaxi Tá achando que ele tá maduro demais Nossa Vou levar esse aqui que tá mais durinho R$ 5,99 Tá quentinho, gente Quentinho Eu vou querer também meio de mussarela Por favor Seguinte, gente Nossa, R$ 7,99 Olha aqui, vou virar a câmera Cruz Vita, R$ 7,99 Eu vou de pão R$ 6,99 Olha, gente Quando chegar em casa eu vou mostrar tudo, tá? Bora lá Agora eu vou embora Abrei a margarina Deixa eu ver minha listinha aqui no celular Pra ver se eu já comprei tudo Gente, eu tô precisando de ovos Eu não tenho mais nenhum ovo lá em casa Porém, pra eu levar vai ser difícil Porque eu tô com um carrinho Vai ser muito difícil pra eu carregar esses ovos Então eu não vou levar os ovos Agora a coisa mais rara que tem é o carro do ovo passar Né? Antigamente todo dia passava um carro atrás do outro Agora não Enfim Não vou levar os ovos Eu não prendi eles Não prendi eles Olha onde é que eles estão Ian, Zafir, Debbie, Dara e a Sara ali, ó Perto da minha Nossa Senhora da Aparecida A única que se comportou foi a Radia A Radia se comportou A Radia se comportou Ficou no lugarzinho dela Ai meu Deus do céu Não é brinquedo não, gente Ter seis filhos não é brinquedo não Vambora, sai todo mundo aí Bora, bora Vem 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 mamãe Vem Bora, todo mundo Vai Vai Vem É aí No lugarzinho de vocês Que vocês tem que ficar Mamãe não pode sair e deixar vocês soltos um bocadinho Que você, ó Minha santinha Você não roeu o santinha de mamãe não, né filha? Muito bem Muito lindinha da mamãe Bom, gente Agora eu vou Botar as coisas aqui Higienizar e vou mostrar pra vocês os valores, tá? Gente Olha o que eu comprei Lembra? Uns vídeos aí atrás Eu falando pra vocês dessa sanduicheira Comprei, gente Sabe quanto foi? Vou dizer o preço pra vocês Aguenta firme aí Que eu vou falar o preço de tudo pra vocês Ó Comprei um saco desse de pão também pra minha mãe Já deixei lá na casa dela Comprei um negocinho de couve pros pinto Higienizar, né gente? Deixa minha garrafinha d'água aqui Tem que higienizar as coisas tudo Essa é a ração do espinto Que eu gostei muito dela Muito mesmo Gostei dessa ração Os grãos são grandes O outro que eu comprava Os grãos não eram grandes não Horríveis Taca lealco Pô Belo abacaxi É eu, hein Larissuquim Eita ferro Não quero ninguém no chão, hein Bom Acabou Vamos lá, gente Deixa eu Botar mais álcool aqui, ó Acabou Vocês viram? Desinfetei tudo Desinfetei não Higienizei tudo Vou mostrar pra vocês O que eu comprei Depois Eu vou mostrar Os valores na notinha Tá? E ainda faltou coisa aqui Pra higienizar Peraí, gente Gente, deixa eu mostrar pra vocês A flor que eu lavei Ah Ó O meu bebedouro As coisas caem no chão Quebrou Puxa vida Olha, gente A roelinha ficou lá em cima, ó Puxa Agora só quando eu for na feira de terça-feira Lá do rapaz Pra poder comprar isso aqui Aqui, gente Olha Ó Como é que tá pingando azul aqui Eu vou deixar aqui Pra ela secar bem Vou deixar ela aqui pendurada Secando bem Ah Eu tô chateada Que o O O bebedouro Escangalhou Ali, ó Ficou o negocinho Não sei se deu pra vocês verem, não Vamos lá, gente Mostrar o que eu comprei Vamos lá Eu comprei duas margarinas Eu comprei a sanduicheira, gente Ai, que legal Comprei Esse pedacinho aqui de goiabada Foi R$3,91 Comprei dois saquinhos de pão Um tá lá na minha mãe Que um é pra minha mãe Comprei três cheetos Comprei dois biscoitinhos desse aqui Sabor cebola Pra minha mãe Pra minha mãe também Comprei um pé de couve Um abacaxi pra minha mãe Limão Dois pacotinhos de tapioca Gente, eu tô comendo demais tapioca Eu tô tentando trocar pelo pão Mas eu não deixo de comer pão, não, tá? Só que eu tô comendo mais tapioca Mas quando a vontade de comer pão aperta Eu vou pro pão Ó Um pacote de flocão Comprei meio quilo de presunto Meio quilo de mussarela Comprei esses refresquinhos aqui, ó Tangue Comprei de caju, maracujá, uva Laranja Comprei dois pães panko E comprei a semente dos pintos, gente Essa aqui, ó Essa aqui Eu tô gostando mais dessa Do que a Da pássaros fortes Os grãos são maiores Ah, olha, gente Olha isso Tá vendo como é que os grãos são maiores? A pássaro forte Tá vindo muito miudinho E muito Negocinho que não é da semente É, sei lá, lixinho Sei lá Enfim Foi isso que eu comprei Deixa eu fechar aqui Pra eu poder tirar uma fotinho Das coisinhas que eu comprei O sol atrapalha bastante Assim Ai, deixa eu botar a sanduicheira pra cima, né, gente? Vamos lá Pronto E é isso, gente Agora Uai Ai, que susto Pensei que tinha Sumido a notinha, gente Vamos lá Que agora eu vou mostrar pra vocês E usar pra minhas vistas Me ajudar, hein, gente? Vamos lá Ai, e o celular também, né? O celular tem que focar Pra poder dar valor Oi Vambora, meu filho Vambora Vamos lá Presunto Foi 21,90 o quilo Paguei 11,34 Os tangues Foi 1,29 cada um Aí eu peguei 2 de laranja 2 de uva Tá vendo? Tudo refresco o tangue Limão 2,49 o quilo Eu peguei 2,80 Peguei um pouquinho Mais de um quilo, né? Tapioca 4,79 Eu peguei duas, né? A margarina A margarina, não É couve e manteiga Eu vi manteiga Ai, meu Deus do céu Para de desfocar a câmera Por favor Vamos lá A couve e manteiga Foi 1,99 o pezinho Tapioca de novo 4,79 Ela não bateu junto, não O abacaxi Foi 5,99 O flocão de milho 3,49 A ração de calopsita 6,99 cada saquinho Eu peguei 4 saquinhos É meio quilo Cada saquinho Então tem 2 quilos De semente Para o espinto A mussarela Paguei 18,41 Foi 29,99 o quilo Aquela goiabada O quilo é 10,99 Paguei 3,91 Aquali Foi 6,49 Cada uma Comprei de meio quilo Porque não tinha De um quilo Os chitos Foi 8,99 Cada um Pão Panco 6,99 Cada um O biscoito De polvilho 2,99 Aqui ela botou Outro Ela não bate As coisas juntas Não Os pães E olha que eu boto Lá em cima Gente Tudo arrumadinho Os biscoitos Junto As sementes Junto Os pãos Junto Sabe Para bater junto Mas não Ela vai pegando Aleatoriamente O pão francês Gente Vamos lá O quilo É 13,99 Esse celular Tá de sacanagem Comigo hoje Não é possível Pão francês Pão francês 13,99 O quilo Num saquinho Tinha 720 gramas Aqui ó 720 gramas Gente Isso aqui no meu dedo Azul É da flor Tá Não é sujeira Não Vamos lá Então num saquinho Do pão francês Tinha 720 gramas Paguei 6,37 No outro saquinho Tinha 740 Eu peguei 6,58 A sacola reciclável Que foi a sacolinha Aquela de plástico 9 centavos Cada uma Eu precisei Porque não deu tudo Dentro do carrinho Gente Então eu tive que Botar os biscoitos Para não quebrar os biscoitos Botei dentro da sacola E o tostador Gente Para misto 15,99 Eu acredito Que no mercadão Esse tostador Sairia bem mais barato O dia que eu for no mercadão Eu vou ver Se eu acho O dele lá E vou ver o valor Para vocês Paguei um total De 184,82 Gente Só nisso aqui Só nisso aqui Aquelas sacolas ali ó Eu pedi duas Para colocar os biscoitos Porque não deu no carrinho Se eu fosse forçar no carrinho Ia quebrar tudo Né gente Não dava E é isso gente Essas foram as minhas comprinhas de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Gente Eu não esqueci Tá Tá todo mundo me cobrando E as fotos da infância Porque Há uns vídeos atrás Eu perguntei se vocês queriam Né Vou falar para quem está chegando agora Ele não está sabendo Para não ficar sem entender Há uns vídeos Uns dois ou três vídeos atrás Eu falei Que eu estava querendo colocar aqui Mostrar para vocês Algumas fotos da minha infância Mostrar como é que minha mãe fazia as festinhas De aniversário Meus avós paternos Avós materno Como é que eu era pequenininha E aí todo mundo gostou Todo mundo gostou E aí estão me cobrando Gente Gente eu vou trazer Essas fotos Ainda essa semana Mas Minha mãe já separou as fotos E eu tenho que separar algumas Porque são muitas fotos Então eu quero separar as As mais interessantes Sabe Para mostrar para vocês Como é que minha mãe era Como é que minha mãe era Meu pai Vocês não conhecem meu pai E Eu quero mostrar isso tudo para vocês Mas eu preciso separar as fotos Minha mãe já pegou as fotos Já está lá Só que eu preciso dentro Daquelas fotos todas separadas Que eu vou mostrar E as eu vou trazer essa semana ainda Tá bom Eu não esqueci não gente Eu não esqueci mesmo Agora teve uma coisa Que eu esqueci de comprar no mercado Gente Que é o sabão IP glicerinado Porque Esse sabão Eu estou precisando comprar Ele para fazer Uma receitinha de pasta Para brilhar Para arear a panela Gente Eu estou querendo fazer Essa pasta Que eu vi Simples E aí eu Esqueci do sabão Gente Ai que raiva Eu só lembrei Quando eu cheguei aqui em casa Ai Mas enfim Galerinha Faz os três seis aí Para mim Para ajudar a crescer esse canal Para quem não sabe O que são os três seis É Curtir Comentar E compartilhar Me segue no Instagram O link fica aqui embaixo Do vídeo Na descrição do vídeo Também tem o link Da página do Facebook Gente Clica lá É Tem muita gente Que reclama Que não recebe a notificação De quando eu coloco O vídeo novo Eu estou sempre postando Quando eu coloco O vídeo novo No Youtube Eu posto no Instagram Eu posto na página do Facebook É Eu posto no Twitter Também tem o Twitter Tá É Eu vou Eu vou colocar o link Aqui embaixo Que eu acho que eu não tenho O link dele aqui embaixo Na descrição do vídeo Mas eu vou pôr E é isso gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau